Não deixe apagar a chama, não deixe esquecer o amor Mantenha ela acesa no seu peito, dá um jeito por favor A gente tá junto nessa, no fundo a gente é um só Eu conto contigo meu amigo e você pode contar Não deixe apagar a chama, não deixe esquecer o amor Mantenha ela acesa no seu peito, dá um jeito por favor A gente tá junto nessa, no fundo a gente é um só Eu conto contigo meu amigo e você pode contar Comigo 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 E aí